Eu não vou pra cá algum, sem saber o que esperar, quem dera espera, você dera, se não tem o que fazer, pega a mão. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, e eu queria também agradecer o pessoal do Fora do Eixo, e da Contudo Musical, que esse é o primeiro show de uma turnê que a gente vai começar. A gente vai passar por São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e que bom que vocês estão aqui junto com a gente, fazendo parte desse primeiro dia. A gente começou com o pé direito, muito obrigado por terem vindo, vamos continuar essa festa. Aê! Eu não vou pra cá algum, sem saber o que esperar, quem dera espera, você dera, se não tem o que fazer, liga logo a que vir. Pega algo pra beber, é melhor, é bem melhor esperar, vamos lá. O que ela fala faz sentido, quando eu te amo, me tire e me pergunto, o que vai sobrar. O que ela fala faz sentido, quando eu te amo, me tire e me vejo pra esquecer, quando amanhecer. Aê! O que ela fala faz sentido, quando eu te amo, me tire e me pergunto. Aê! 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 Aê!